Resumo o episódio 21, Cousa o Dick Cherbeki. Noursema retorna à casa de Aleve depois de acertar as contas com sua própria família e com a família de Ibrahim com quem ela se casou e ter gritado a verdade na cara deles. Isso foi maravilhoso! Ela arrasou! Abdullah e Tembe desmaiaram depois de saber o que aconteceu. Eles estão procurando por sua filha em todos os lugares. Como resultado da insistência de Doa em fazer um estágio, Fatih vai intervir e tentar bagunçar as coisas, mas Doa não vai permitir. Mustafa e Salmés estão se preparando para seu novo restaurante. Embora as diferenças de Cavaldinho e Omer em suas perspectivas de vida lentamente começam a surgir, ambos tentarão ignorá-las. Ao saber que Doa está ajudando sua filha, Abdullah entra em ação, pensando que pode alcançar sua filha por meio de Doa. Embora ele atinja seu objetivo, uma grande surpresa o espera. Quero assistir as suas séries prediletas e ainda ficar por dentro de tudo o que acontece nesse mundo turco? É só nos seguir nas nossas redes sociais. Vem para o mundo turco você também! Vem para o mundo turco você também! Vem para o mundo turco você também! Vem para o mundo turco você também!